Mais uma ranked, só vamo filhão, minha conta principal Poucos ao namoral, não faço ideia Porque, não, eu tô adiantando os vídeos da viagem Então tem muito vídeo saindo No Grink? Vou sim Vou, vou sim, lá no Ibirapuera, mano, vai ser nice Inclusive, se você não tá sabendo do Grink, você é monstro Lá no Parque do Ibirapuera, esqueci qual é o lugar exatamente que vai ser É no Ibirapuera, mano, e vai ser muito louco, vai ser um evento, mano, irado Vai lá, a gente vai se trombar, pô, vamo lá, me dá amor Pra gente se trombar, pra vocês me darem amor Pô, nego O maluco tem dinheiro, não tem dinheiro pra passar, mas tem pra comprar dois Battlegrounds pra gente Então pegamos no pulo E cadê o meu Battlegrounds? Eu não recebi Eu já tenho o Battlegrounds Mas pode dar outro joguinho O joguinho é sempre bem-vindo, filho Ah, bom, queridos, vamo lá Pode colocar até que você me comeu, velho, é nóis Ai, caralho, mano Ah, bom, tô aqui on fire Se você não viu a última rank de assista, porque foi topster Hum, mas eu tô, eu tô Eu tô batatão Ai, que mania de decarregar enquanto ainda tem drone, meu Deus do céu Já queimei os dois já, mano Ih, ficou aberta essa piroca aqui Fecha a portinha, e é nice Não, tu vai dar pra fechar a portinha, não Ô, Jäger, você colocou bem esses negócios por aí? Bonita a camiseta, hein? Vem dar um spoiler no vídeo aqui, a gente tá viajando mesmo Só pra o molecada ficar ansioso aqui Só dá um oi pra câmera aí, já era Será que deu pra ver? Ai, eu acho que tá Não fica muito, não Vai que alguém ropa, vai que alguém copia a ideia A net é foda, filha, daqui a pouco alguém vai tá vendendo a camiseta da patifaria aí Exclusiva Parceria com a 13 Core Caralho, eu sou um cara muito patrocinado mesmo, viu? Cara, o meu jogo tá rodando a 50 FPS Sem motivo aparente, ele tá só lagando porque ele tá afim de lagar Mano, eu não sei de onde como morri, mano Ah, o Threat, ele tá naquela passarela Pronto, tá ligado Ah, é sério, mano? Puta que pariu Puta que azar, velho Deixa eu ver como ele me derrubou Se foi no Bridge Charge, mano Ele não me ouviu, velho Ó Puta, que cagada Morrer pro Bridge Charge é brincadeira, né? Partida passada Eu enrubei um só aqui na carga Da Twitch Tá do lado dele ali, eu acho que tá arrastando, hein? Cuidado Cuidado Ó, o maluco tá se arrastejando lá o Buck Vem aqui, ó, do lado aqui Ele não passa Muito ruído Podia ter deixado ele vivo, mano Caralho, burracha Como isso não foi HS, mano? Rainbow Six Cara, eu queria saber por que que meu jogo... Nossa, boa, garoto Esse Hadesu carregou, velho Joga demais Hulk, eu acho que é o mesmo lugar Ele deve tá vindo em cima... Tá em cima da primeira cama da Valky Olha, é o mesmo spot 18 segundos ele vai rushar Ai, boa, time Os caras são pica, velho O que que é o TW? Olha Não é pra gente tô jogando com os malucos, mano Eu gosto de jogar com o maluco assim, velho Maluco tático, maluco que troca ideia Maluco que se posiciona bem Puta, que delícia, velho De partida, na moral Namorão, pega no meu pau Vamos de Ashe Vai lá, vai lá Pô, mas aí, eu queria velocidade Mano, Glass aqui dá pra fazer um estraguinho, hein, velho Vamos Tentar, vai Eu queria fazer o rush clássico, entendeu? Mas eu posso fazer o rush mesmo sem Glass Mesmo sem Ashe E não fazer o rush, mas ir abrindo caminho com a Smoke Dá pra fazer, entendeu? Vamos achar o objetivo Deixo o meu Drone Jari posicionado Esperando, né, o meu avanço Ou eu posso comer os caras por fora também, né, mano? Glass, Glass nesse mapa é nice Aliás, eles nerfaram o Glass, né? Eles tiraram o poder de tiro do Glass recentemente Pra mim, pra vocês, eu não sei Eu não faço ideia de quando esse vídeo tá saindo Tô gravando um monte de Rainbow Depois eu vou soltar tudo Mas eles tiraram um pouco do dano do Glass E... O Bocão ainda mata, né? Então ainda tem Smoke, né? Mata e tal Mas deram bem Foi um bom... Uma boa smurfada aqui Uma nerfada, né? Que deram aqui smurfada? Não, mas nerfada aqui Não foi um nerf ruim Eita porra, talvez ganhe a Enchel Toma esse de Braudino Então... Foi um nerf bacana pro Glass, né? Ele não perdeu... Ele não perdeu... É um personagem muito bom ainda Mas não tão OP Porque era uma delina muito forte Mas 160 de dano de perto É ridículo Então deixaram o negócio mais equilibrado agora E... Eu acho que dá pra brilhar Ó, mano, aquela janelinha ali dá pra pegar Tem muito spot maneiro pra... Vamos pensar Tem cara na maconha Dá pra entrar por cima Tem que pensar, mano Tem uns 10 segundos de cada spot pra... Que isso? Será que o cara tá... O cara mandou essa mesmo? Opa, não pode cair daqui Eu sempre pulo daqui Sempre tomo dano, velho Tá, talvez aqui seja o spot que eu tô querendo, hein? Seguinte, ó Drop the drone Beleza, ó Aqui tá vazio essa sarinha aí Ó, mas tem cara mirando nela Tem cara mirando nela Lá no fundo da Valk Ela viu o drone, ó Tá lá no fundo, mirando Dois lá no fundo O da mira e o Jagger Os dois tomou tiro O Valk trocou de lado Foi pro corredor dela Vai pegar essa parede esquivada aí Do seu lado Cuidado, essa parede aqui, ó Que eu tô com o drone Ah, você saiu já Aqui embaixo Embaixo tem um É, tem um na direita que são os de baixo e tem na esquerda, tem os dois lados aí E aí Boa mano! Boa mano! Eu gosto muito de time assim velho, a movimentação dos maluques é muito tática, rolou uma sinergia Só vamos time, os moleques jogam demais, eles se posicionam bem, eu gosto muito de jogar de time assim Na moral, dá até um, nossa, dá uma adrenalina jogar um negocinho Pensar como que eu posso ajudar dessa vez velho Cara, não consigo, puta, a Frost talvez ajude né A Frost talvez ajude, porque os caras vão ter que entrar no objetivo, coloca as traps por ali, talvez a gente tenha sorte Cara, sabe o que eu não sei? E sabe o que é pior? Eu não sei mesmo porque eu tenho rolado entre as contas Porque essa minha conta é a primária, mas eu joguei mais ranked com a secundária Aliás, com a terciária né, com a terceira conta Eu perdi totalmente as contas né, e é verdade, realmente perdi todas as contas Eu sei que essa é a décima dessa conta, então acabando aqui eu rankei Ai, morre, corra, fiquei Bronze É, é que a Ubi me deu duas né, duas contas a Ubi me deu e uma eu comprei Patrocina rapaz, nunca falei mal Meu pai não tá me dando presente e o Patrício tá ganhando a Ubisoft Ah, pega no meu peru né, maior youtuber de Rainbow Six do Brasil rapaz Cadê o Drizzy, melhor Airglass do Brasil? O Drizzy hoje jogou a tarde inteira, aí a gente emocionou Foi foda mano, hoje a gente Eu perdi dois escravos e um rato, então meu computador tá meio lento É normal E a lenha, quando acaba a lenha Foda quando acaba a lenha Mas fala pra ele mano, pode passar por não mais, mas me desculpa Bom, a gente vai começar colocando uma trap aqui Então A gente precisa de uma trap Hmm, tô de uma trap intermediária, então eu vou colocar tipo assim, um escudinho aqui Certo? Certo Errou, truque Fala querido Fala aqui, olha aqui Fala aqui, olha aqui Olha aqui aonde Tá marcado Ah Que desrespeito né Cobrir sua piroca De medo Que desrespeito Pô, teve uma vez que nós ganhamos uma rodada com isso aí mano O cara entrou na sala e ficou olhando pra piroca e me armatou Normal Eu também ia me distrair olhando pra piroca Adoro Pô, eu não ia me mandar matar Rodada perdida Tô, eu tô imóvel aqui, se eu me mexer pra um cara lado eu leve tiro Tô imóvel aqui, se eu me mexer pra um cara lado eu leve tiro Tá no resto Tô imóvel Tô imóvel Tô imóvel Tô imóvel Vai ter que limão aqui pro lado Capitão errou Tô imóvel 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 Iiiiiiiiihihi Triple kill Olha a trap ali ó Ele me matou e pisou na trap Ele me matou e pisou na trap Caraca que round sensacional de frost Que isso Que isso Bom vambora Eles perderam aquele spot Lá Cara Aí sim Malandro que round foi esse De frost velho na moral Como a frost brilha mano Meu deus mano mandei muito bem Oh Multar ninguém não filho aqui é só amor E zoeira e piroca E piroca na cara Então me carrega Então me carrega Mano zoeira e piroca mano Vou falar uma coisa séria pra você mano Eu não gosto de zoeira não Então tá bom Eu também não Os caras são muito bestas né mano Vambora Foi lindo esse round Você tá maluco tio Vambora Mesmo spot de sempre Deixa jogar o drone pra cá Fala tu Você não aceita Você não aceita lá na ube mano Manda lá mano Já mandei Aceito lá mano Tá Mas não é pra bater Mas não é pra bater não mano Não exclui não mano Ô tio Tá doido Ah garoto Oh calma aí mano O jogo só acaba quando termina Tem que ser humildão Que poeta mano Que poeta Você viu Cuidado Cuidado Acabou um ponto mano Mesmo spot Os caras estão insistindo Insistindo Vamos jogar aquele drone Vamos jogar aquele drone Garantir aquela entradinha Nice Aaaaaaaah Aaaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaaaah Vai não vai não Vamos parar lá pra pegar a gente Ah, me pegou aqui em cima da maconha, na maconha, tá vindo em cima de mim Boa, me levanta aqui Valeu, lateral Ai, ai, moço Boa, time, eu não fiz nada Caraca, amo vocês, amo vocês Não fiz nada, velho Fui carregadíssimo nesse round Lindo, lindo, lindo Jogou, melhor round de flash que você já viu na sua vida Valeu, mano Cola aí, joga mais amanhã que é nóis É nóis O que é o TW? O Knight Street o quê? Olha só, o Knight Street, gostei É nóis, meus queridos, um beijo pra vocês Aqui, ó Caralho, ouro 3, mano Você tá louco, solo Full solo essa count Um beijo, tchau, é nóis Deixa seu like e fui!